Eles precisam esvaziar a loja pra reforma, somente a loja do Joaquim Floriano. Ora, preço de custo, custava quanto essa mesma patrocadinha? Aqui na Planejamento, custava R$ 1.400. Essa semana? R$ 590 em quatro vezes. Em quatro vezes, já já é um montão de promoção. Peça única, já já é muito mais. Planejamento.